Tavo comigo guardado Seu rosto bonito que eu tanto beijei Guardo essa foto com jeito Colada no peito Perdinho do coração Pra não perder a lembrança E a minha esperança Pela regressar Todos os dias eu choro Sem ver quem eu adoro E vejo a fotografia Que ela me deu um dia Jurando seu amor E sua paixão Ela escreveu No verso da foto A seguinte expressão Dedico esta foto Ao meu verdadeiro amor Com muito amor De quem me amou Para sempre com amor Trago comigo guardado Aquele retrato Aquele retrato Que você me deu Nele vejo Seu sorriso Seu rosto bonito Que eu tanto beijei Guardo essa foto com jeito Colada no peito Perdinho do coração Perdinho do coração Pra não perder a lembrança Pra não perder a lembrança E a minha esperança Dela regressar Todos os dias Todos os dias eu choro Sem ver quem eu adoro E vejo a fotografia Que ela me deu um dia Jorando Jurando seu amor E sua paixão Ela escreveu No verso da foto A seguinte inscrição Pedindo esta foto Pedindo esta foto Ao meu verdadeiro amor Com muito amor De quem me ama Para sempre Brindo amor